Olá, lance rápido na área para te contar que na noite de ontem o Palmeiras venceu o esporte de virada no Allianz Parque e assumiu a vice-liderança do Brasileirão. Com os dois gols anotados na partida de ontem, por Felipe Melo e Luiz Adriano, o Verdão chegou a 400 gols na sua nova casa. O Grêmio está na outra parte da tabela na vice-lanterna da competição. O time perdeu ontem por 2x0 para o Atlético Goianiense e segue o seu calvário para tentar permanecer na Série A em 2022. O Praia Clube se sagrou campeão inédito do Sul-Americano Feminino de Vôlei ao vencer ontem no Tie Break o Minas Tênis Clube por 3x7x2. Os dois clubes serão os representantes sul-americanos no Mundial da Categoria, que acontece na Turquia, em dezembro. Fique ligado! Lance Rápido volta logo mais às 11 da manhã.